Eu preciso mais de amor Meu coração é quem reclama O sol que brilha sempre em nós Talvez em mim seja mais forte a chama Não sei viver sem ter você comigo Não é pecado eu te querer assim Eu sei que pode haver perigo Mas vou arriscar pra ser muito mais feliz Sou louco por você Sou louco, louco, muito louco por você Sou louco por você Sou louco, louco, muito louco por você A minha vida é cio, é céu, estrela e lua Eu nasci num planeta sedução Quem dera ter seu pensamento Pra te provar Pra te provar A minha paixão Sou louco, louco, muito louco por você Sou louco, louco, muito louco por você Não sei viver sem ter você comigo Não é pecado eu te querer assim Eu sei que pode haver perigo Mas vou arriscar pra ser muito mais feliz Sou louco por você Sou louco, louco, muito louco por você Sou louco por você Sou louco, louco, muito louco por você Sou louco por você Sou louco, louco, muito louco por você